Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Defesa Civil de Vila Velha descarta interditar imóveis vizinhos de prédio que desabou. Foto. Marla Bermudes. TV Vitória. A Defesa Civil de Vila Velha descartou a necessidade de interdição dos imóveis, que ficam próximos ao prédio de três andares que desabou. Na manhã desta quinta-feira, 21, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Pela manhã, seis imóveis foram desocupados para evitar riscos de novos incidentes. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, os engenheiros da prefeitura já estiveram nos imóveis desocupados para verificar o risco de incidentes. No momento do acidente, de forma preventiva, nós isolamos seis residências que ficam do lado, nos fundos, o prédio da esquina e os da frente. Os engenheiros da Secretaria de Obras já percorreram esses imóveis e constataram que não há necessidade de interdição, disse. Ainda segundo o coronel, os imóveis vão continuar desocupados durante a operação de resgate do corpo de bombeiros, que ainda procuram por três vítimas do desabamento. Pedimos para os moradores ficarem fora nesse momento, até porque a rua está fechada. Quando terminar o serviço de resgate do corpo de bombeiros, vamos começar a operação de limpeza para retirar os escombros. Para que os moradores possam voltar com segurança, explicou. CREAES também fará vistoria em casas vizinhas a prédio que desabou em Vila Velha os engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. CREAES estão no local do incidente para realizar vistorias técnica e fiscal. A equipe de engenheiros do CREAES irá verificar a causa do desabamento, se há registros sobre a construção como projetos, anotações de responsabilidade técnica, artes, e se, durante a construção, a obra foi acompanhada por profissional ou empresa legalmente habilitado e executada dentro das normas e da legislação vigente. A recomendação para a ação foi dada pelo presidente do CREAES engenheiro Jorge Silva, que acompanhará a operação de perto. Nossa função é a fiscalização do exercício profissional, mas nossa atuação tem ido além, educando, orientando e contribuindo para a elucidação de incidentes como esse, que tem vitimado a sociedade, disse. Vídeo mostra o momento que prédio desabou em Vila Velha o desabamento, aconteceu por volta das 7 horas e 15 desta quinta-feira, 21. Um vídeo obtido com exclusividade pelo jornalismo da TV Vitória, Record TV registrou o momento em que ocorre uma explosão e o prédio desaba. O prédio de três andares ficava no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Cinco pessoas, sendo quatro da mesma família, estariam no imóvel no momento do desabamento. Moradores da região contaram que ouviram uma forte explosão e notaram que as janelas estavam quebradas. Quando saíram na rua, viram que o prédio estava completamente destruído. Testemunhas contaram que no primeiro andar do prédio mora um idoso de 68 anos, a filha dele e a neta. No segundo andar, mora outra filha do idoso e a filha dela, que não estava no local. Uma morte foi confirmada no local, o corpo de bombeiros confirmou, por volta das 14 horas e 30, a morte de uma das vítimas do desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. De acordo com o coronel Carlos Wagner, a mulher encontrada sem vida seria Camila Morassuti Cardoso, uma das moradoras do imóvel. Por volta de 12 horas, após mais de quatro horas da operação de resgate, uma das vítimas do desabamento foi socorrida com vida. A vítima resgatada foi identificada como Larissa Morassuti. A mulher foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, acompanhada de familiares. Ainda segundo o corpo de bombeiros, uma terceira vítima foi localizada nos escombros. Ela conversa com os bombeiros que trabalham para retirá-la do local. Asterisco com informações da repórter Marla Bermudes, da TV Vitória, Record TV.